É bom sempre lembrar o Grenac quando ele diz a terra não nos pertence, nós pertencemos a ela. E quando o Grenac diz que nós fazemos parte deste processo e da natureza e não podemos nos sentir apartados dele. Eu lembro muito dos povos indígenas que em um dos acampamentos Terra Livre eles diziam, tem os três poderes da república, mas tem também o poder popular. E a luta do Magela e a luta de toda a comunidade fez da intenção da especulação imobiliária movida pelo lucro, fez desta intenção um parque para toda a cidade. Por isso é muito importante que nós possamos estar sempre preservando este espaço e preservando o que representa a Brasília. São 52 entidades até o momento agregadas com a gente nesse processo de defesa no Parque das Garças. E a ameaça é essa que o Magela falou. 40% da área que deveria ser do parque, ela ser colocada à disposição como empreendimento comercial. É um prédio de 6 mil metros quadrados, 8 metros e meio de altura fora a caixa d'água ter liado em companhia. Eu me orgulho muito de ter criado desse parque e ser nosso filho. Não é de Magela, a gente é um filho em comum. Deixa eu socorro dizer e saber disso. Ela me puxa a orelha. Até que a primeira vez que eu já morava longe daqui, um dia pela manhã eu fui ao NB e passei na L2. e havia tanta gente caminhando ali naquela pista que tem perto da Lice, perto da Lagoa. Eu parei, eu tive que parar o carro, porque chorando, chorando, ninguém nunca mais vai tirar esse parque da gente. Esse parque é de todos nós, de todos vocês. Graças a vocês que perfeitam. Obrigada.